Música Seria bem assim, o medo chega e a missão Destrói as mãos que sustentam o coração Seria bem assim, é tão difícil suportar O medador e a salvação vai brilhar Não sabe mais o que fazer, nem mesmo para o fim A única certeza que chegou ao fim Deus mudou a minha vida, também vai mudar a minha história Deus é o meu seu único bem, que a honra e a minha mãe vão voltar Deus é o seu canto, não é assim, você não tem corrigir Você não bateu para você, porque Deus vai te fazer feliz Vai te adotar com o mundo, que o rei, que o rei, que o rei, que o rei Fazer o mal do mundo, vai mostrar pra todos os seus filhos E ele sempre, ele sempre contigo E eles, quando eu te olhar e não te ver Como eles sonham de acontecer Ele sempre, ele se arrabbareuственный E a outra certeza de fé, pode me Brad E você vai cantar, você vairir E você vai cantar, você vai O tempo vai cantar, você vai O mundo vai por fora, o Senhor é meu Porque o meu mundo se for, o Senhor é meu Porque o meu mundo se for, o Senhor é meu Mas o primeiro Senhor é meu Porque o meu mundo se for, o Senhor é meu Obrigado.